Amanhã Aquela ingrata fez meu juramento Partirei sozinho neste sofrimento Amanhã eu vou e não voltarei Quero esquecer quem eu tanto amei Amanhã eu vou e não voltarei Quero esquecer quem eu tanto amei Com seu novo amor é feliz agora Para não sofrer é que eu vou embora Amanhã eu vou e não voltarei Quero esquecer quem eu tanto amei Amanhã eu vou e não voltarei Quero esquecer quem eu tanto amei No jogo do amor perdi a parada Porque amei tanto a pessoa errada Amanhã eu vou e não voltarei Quero esquecer quem eu tanto amei Amanhã eu vou e não voltarei Quero esquecer quem eu tanto amei E aí E aí